Você sabe a diferença de um bacalhau para o outro? Você sabe o que é bacalhau, afinal de contas? Você acha que é uma espécie de peixe? Você acha que é um modo especial de o preparar? Ou quem sabe seria um modo especial, de repente, de garantir a sua conservação? Vamos lembrar que antigamente não existia geladeira. Como é que a galera conservava os seus peixes, as suas carnes? Fica com a gente até o final do vídeo e eu vou explicar para você o que é o bacalhau. Puxa uma cadeira, senta aí! Eu sou Danilo Júnior, sejam muito bem-vindos ao Copo Talheira e Conversa Fiada. E agora a gente está entrando no mês de dezembro, o mês do Natal. E o que combina muito com o Natal? Comida, bacalhau. O último vídeo que a gente fez em novembro foi justamente o vídeo de ação de graças, do dia de ação de graças. E a gente chega a comentar que no Natal, aqui na nossa família, nas nossas casas, a gente costuma fazer peru de Natal, mas tem que ter sempre bacalhau também. A gente adora bacalhau, tem tudo a ver com festa de fim de ano para a gente, na nossa comemoração. Então esse mês de dezembro a gente vai fazer quatro programas com quatro receitas diferentes de como usar o bacalhau para você se alimentar e se divertir nessas festas de fim de ano. Hoje eu vou fazer para vocês a isca de bacalhau. Ela é mais ou menos como se fosse uma fritada, só que ela tem um tchan aí, a gente usa um pouquinho de farinha, fica muito gostoso e é ótimo para você botar em cima de torradinhas, de preferência com um molho. Eu vou então ensinar vocês também a fazer um molho que é muito bom para se acompanhar com a isca de bacalhau. Aliás, é muito bom para se acompanhar com peixe de uma maneira geral, que é o molho tártaro. Então vem comigo que eu vou ensinar vocês a fazer essa. E não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like se você estiver gostando. Bom, você agora tem que bater dois ovos. Eu estou usando aqui nessa receita mais ou menos 100 gramas de bacalhau, tá? Então para 100 gramas de bacalhau você bate dois ovos, usa duas colheres de sopa de farinha de trigo, usa uma colherinha de café de fermento, um pouco de cebola, um pouco de salsinha e de pimenta do reino. Claro que você vai corrigir se tiver muito líquido ou muito grosso, mas basicamente é isso, tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar aqui o bacalhau, vamos botar a farinha, um pouco do fermento. botar aqui agora um pouquinho de pimentinha, salsinha, salsinha pra ficar bonitinho com um verdinho. Vou misturar e daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que tá. Tô fritando aqui azeite, tem que ser azeite e eu vou começar a fritura. Eu esqueci de avisar que tem que botar leite também, tá? Na hora que eu tava fazendo ali eu esqueci de botar, não ficou com a consistência que eu queria, eu falei, o que que tá faltando? Ah, o leite. Então não se esqueçam, tem que botar leite e um pouquinho de sal também, né? Pro seu bacalhau ficar gostoso. Agora a gente vai esperar isso aqui dar uma boa fritada e a gente vai reservar pra depois fazer a nossa torradinha com o nosso molho tártaro. que vai deixar isso aqui incrível. Essa fritura tem que ser com azeite, tá gente? Se fizer com óleo não vai ficar gostoso. Aliás, o que combina mais com bacalhau do que azeite, não é verdade? Bom, como eu expliquei pra vocês, além da isca eu vou fazer um molho tártaro pra acompanhar essa isca. E a alma do tártaro é isso aqui, ó. É o pepino em conserva. Esse daqui tá picado em rodelas, que é pra servir como petisco. E aíás, diga-se passagem, é um ótimo petisco com cerveja. Mas eu vou picar um pouquinho mais. Não muito, não precisa ser uma coisa assim muito bem feita, muito bonita, cubinhos perfeitos. Pode ser um pouquinho grosseiro, só pra ficar até um tamaninho um pouquinho menor. Um tamanho um pouco mais simpático. Como se tivesse melhor acabado. Vamos fazer um acabamento melhor nisso aqui. Aí a gente vai jogar aqui no nosso bolo. O bolo que a gente vai usar pra fazer isso. Esse molho. Aqui a gente vai botar também um pouquinho de salsinha com alcaparras. Duas colheres de sopa de cebola picada ou ralada. Uma xícara de maionese. E uma colherzinha de chá de mostrada. Vamos misturar. E vamos ter aí o nosso molho tártaro. Vai acompanhar muito bem o nosso bacalhau. A nossa torradinha. E vocês vão ver que vai ficar uma delícia. Bom, você me viu fazer a isca de bacalhau. Você me viu fazer o molho tártaro. Agora eu vou me servir da minha cervejinha. Vou montar. Vou montar o meu petisco. E vou provar. Pra vocês verem como fica bonito. Pra saber se fica saboroso. Vocês vão ter que reproduzir em casa. Vou montar de duas formas. Primeiro botando o molho embaixo. E a isca em cima. É um jeito. Outro jeito. É botando a isca embaixo. E um pouco do molho em cima. Fica mais bonito. Mas gostoso fica igual. Divino. É um ótimo petisco. Pra você receber as pessoas. Para você abrir uma garrafa de vinho. Ou uma latinha de cerveja. E beber um pouco antes da ceia. Antes de vocês começarem realmente. A fazer a alimentação tradicional do Natal. Lembrando que estamos em época de pandemia. Então. Se forem receber pessoas. Que não sejam muitas. Mantenham as janelas abertas. O ambiente sempre bastante arejado. Mas o ideal mesmo. É você fazer isso pra sua família. Vocês se reúnem. Vocês entram. naquele estado de confraternização familiar. Mas entre vocês. No máximo. Numa chamada de vídeo. Por exemplo. E façam isso. É gostoso. Vocês vão curtir bastante. Tenho certeza. Mais uma vez. Queria agradecer a vocês. Por terem vindo aqui. Compartilhar comigo. Este momento. Feliz Natal. A gente ainda vai desejar. Feliz Natal. Mais algumas vezes. Porque como eu falei. Ao longo desse mês. A gente vai fazer. Vários vídeos de bacalhau. E se puder. Se inscreva aqui no canal. Pra você fazer parte. Dessa família com a gente. Grande abraço. A gente se vê. Na semana que vem. Respondendo a pergunta. Que eu fiz no início do vídeo. Não é uma espécie apenas. Que dá um bom bacalhau. O bacalhau. São várias espécies. Porque o que é bacalhau? É uma forma de conservar. O peixe. Desidratando ele. Através do sal. Através do salgamento. Portugal. É um centro. De comércio de peixe. Muito grande. Muito famoso. Sobretudo o porto. E é por isso. Que o principal bacalhau. É chamado de bacalhau do porto. Por causa dos grandes navegadores portugueses. Lá no século XV e XVI. Eles saiam pra desbravar os oceanos aí afora. Eles precisavam de um alimento. Que tivesse uma boa durabilidade. E o bacalhau fazia isso. Conseguia durar alguns meses. E ainda assim era saboroso. Não perdia o sabor. Então a gente tem aí como principal bacalhau. O bacalhau por excelência. O bacalhau do porto. Em nome científico. Gados morrua. Que é do Atlântico Norte. Não dá em águas portuguesas. Dá em águas norueguesas. Ali até o Canadá. Mas a gente tem também outro bacalhau do gênero gados. Só que é do pacífico. Ali do Alasca. Que é o gados macrocéfalos. Também é muito bom. É um bom bacalhau. Não é tão saboroso. Não é tão apreciado quanto o gados morrua. O gados morrua tem ali a sua coloração amarelo palha. Ele é mais largo. Tem mais carne. A carne é bem firme. Desfia depois de cozido em lascas firmes. Bem definidas. Mas o gado de macrocéfalos também dá um bom bacalhau. A gente tem aqui no Brasil muito comumente encontrados bacalhau. Bacalhais do tipo Sait. Lingue e Zarbo. O Sait é o Polacius Virens. Que ele tem uma carne escura de sabor bem forte. Mas desfia com muita facilidade. Então é muito boa para fazer bolinho de bacalhau e algumas saladas. Você tem o Molva-Molva. Que tem a coloração mais clara. E você tem o Brosmi-Brosmi. Que esse é o Zarbo. É o menos saboroso. Mas para fazer misturas com outros alimentos. Considerando que ele é o mais barato. Também vale a pena. Então é isso. Você agora aprendeu a fazer uma boa receita de bacalhau. E aprendeu o que é bacalhau. Então vai lá para a cozinha e mão na massa. Até a próxima.